Vamos para a nossa próxima entrevista de hoje, que é muito legal isso que ele está fazendo aqui, que vai fazer, né? Que é o Bruno Patrese. A veia de voluntário do Bruno pulsa cada vez que ele vê uma pessoa, uma família, precisando de ajuda e ele não se aguenta, né? Está sempre aí engajado em alguma ação. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo à Casa é Sua. Contextualizando aqui a nossa audiência, o Bruno está engajado em mais uma ação em prol da Casa da Camila. A Camila. O Bruno vai contar a história do que aconteceu com ela, mas é uma história, assim, triste, porque mãe de dois filhos perdeu a casa. Mas calma, Bruno, bom dia. Conta para a gente o que ocorreu aí, mata a curiosidade da nossa audiência. Bom dia, bom dia, Tati, bom dia, Totó, bom dia a todos os ouvintes da Casa é Sua e ouvintes do Grupo RCN em geral. Pois é, estamos aqui, mais uma vez, engajados, com a ajuda da população telagoense, para poder devolver uma casa, a dignidade, né? Eu digo, além de ser uma casa, é uma dignidade, né? Que todos nós merecemos, no mínimo, as condições mínimas de sobreviver, né? E a Camila não seria diferente, é uma mãe solteira, uma mãe que trabalha, sempre trabalhou e que tem duas crianças pequenas, ela tem um casal de filhos pequenininhos. E a gente viu a necessidade, né? De reformar, de reconstruir a casa dela após essa tragédia que aconteceu aí. E a gente não podia ver isso aí e ficar de braços cruzados. Legal, eu tenho fotos aqui de como ficou a casa dela, olha só, foi destruição total, né? Puxa vida. E a forma, né, Totó, ela deixou o celular carregando, um curto circuito, ela estava trabalhando, quando chegou, parece-me que um familiar que mora próximo a ela, que avisou. Puxa vida. E se não acudisse, foi assim um trabalho muito rápido do Corpo de Bombeiros, se não ia tomar também proporções até a casa do lado, que é bem coladinha. Eu acredito, pelo que a gente está vendo na imagem aqui, eu não sei se recupera as paredes, recupera ou, Bruno? Não, não. Infelizmente, a gente vai ter que construir do zero ali. Ali é uma ou duas paredes ali que nós vamos conseguir aproveitar, mas mesmo assim fazendo reforços, colocando ferro, fazendo colunas novas. E a casa não é muito grande, né? É uma casa pequena, é uma casa de três cômodos, de três peças. Então, por isso também, eu falei, não, vamos fazer logo, vamos pegar essa casa, vamos fazer, porque é uma casa pequena, dá para a gente fazer. E como você, como a Tati mesmo disse, realmente, se o bombeiro demora um pouco mais para chegar, ali tinha, o incêndio tinha tomado proporções maiores, porque as casas ali são todas coladas umas nas outras, e mora a irmã dela, mora o rodelo do lado, então, inclusive o rodelo se machucou muito, queimou a mão, porque ele tentou tirar o colchão, pegou fogo no colchão, né? Pelo celular da tomada, e ele tentou puxar o colchão para fora, mas não conseguiu, acabou pegando fogo na mão dele, machucando a mão dele. É triste mesmo a situação, ainda mais nesse frio, né? Legal. Ainda bem que tem aí iniciativas como a do Bruno. Já começou já essa reforma, Bruno? Perdão, é, perdão, você pode fazer a pergunta de novo? Essa reforma já começou a ser feita? Eu tenho fotos aqui de um caminhão já trabalhando, é isso? Sim, é, os materiais, né? Os materiais já chegaram, já, como vocês podem ver nas imagens aí, é uma benção, uma maravilha, a população teslagoense sempre disposta a ajudar, sempre pronta, os materiais já chegaram sim, a gente só está precisando do container, só está aguardando chegar o container, que é para guardar as ferramentas, para guardar o cimento, né? Para guardar esse material que não pode ficar no relento. Então, assim que chegar o container, a gente já vai, já chegaram os blocos, né? Aí no vídeo não aparece, não tinha chegado ainda, mas já chegaram os blocos, já chegaram os ferros, já chegaram todos os materiais que a gente precisa para começar a obra. A gente vai trabalhar todo domingo, de forma voluntária, eu e mais dois amigos meus, que são pedreiros, que são construtores, são baianos, não são daqui da cidade, já é a segunda casa que eles me ajudam a reconstruir. Então, chegando esse container, a gente vai já dar início às obras, já, todo domingo, vai ser todo domingo somente, que é o tempo que a gente tem, para a gente colocar a mão na massa mesmo, né? Literalmente, para entregar o mais rápido possível. Então, a gente só está aguardando esse container aí, chegar. Bruno, ah, pois não. Diga, diga, Tati. Eu ia questionar o seguinte, né? A gente viu aí que chegaram alguns materiais, mas ainda faltam muitas coisas. E, de fato, o que falta? Como que eu posso ajudar? Vocês têm, assim, um orçamento, eu posso ajudar em dinheiro, eu posso ajudar em material mesmo? Ou mão de obra, né? E, exatamente, o que eu ia colocar aí? A própria mão de obra, né? Você, Totó, que é um entendedor aí da construção civil, pode dar uma força. Eu sou que nem aquele jogador que já comprou o passe, tá? E agora eu sou técnico, eu sou só de palpite, só. Mas como que a gente pode ajudar, Bruno? Não treina mais, só dá aula. Isso, bem isso mesmo, só aula. É, ó, pessoal, eu costumo falar assim, né? A gente lá, no dia lá, domingo, o pessoal quiser ir lá levar uma água pra gente, quiser ir lá levar um almoço pra gente, a gente não sabe como é que vai ser, né? Se a gente vai ter almoço pra gente comer, porque como é só domingo, a gente tem que aproveitar o tempo, trabalhar o dia todo, né? Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. Mão de obra também, se alguém quiser ajudar, ir lá colocar a mão na massa também, é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. E como a Tati disse, os materiais são duas etapas, eu dividi em duas etapas. Da alvenaria, que é da construção, e depois o acabamento. Então, da alvenaria nós já temos tudo, que são pedra, areia, ferro, telhas, cimento, essas coisas nós já temos tudo. Só falta mesmo o container pra armazenar esses materiais e uma bitoneira também. Se tiver algum construtor também, aí, na nossa cidade, que tenha uma bitoneira e que possa nos doar uma bitoneira lá, ou, né, pra gente usar, seria muito bom também. Aí, depois, vai vir a segunda parte da casa, que é a parte do acabamento. O que eu tenho aqui, fiz umas notações aqui, que é o que nós vamos precisar, são os seguintes itens. São duas portas de 80, medindo, né, com a medição de 80, porque é uma porta pra entrada e uma porta no banheiro, no caso. A casa é bem pequena. Uma janela de um metro por um, que é a janela que vai na sala. Uma janela de um metro e cinquenta por um, que é a que vai na cozinha. E uma janela de quarenta por quarenta, que é a que vai no banheiro, aquelas basculantes. Um vaso, né, uma pia, uma pia de cozinha, uma pia do banheiro também, aquelas pias pequenininhas. Uma pia de cozinha de um metro e meio. E um quilo de prego e dois quilos de arame cozido. Você viu, não é muita coisa, é pouca coisa que a gente precisa. Então, eu vou repetir, ó. Uma janela de um metro por um metro. Uma janela de um metro e meio por um metro. Uma janela de banheiro, quarenta por quarenta. Um vaso, uma pia do banheiro e uma pia de cozinha. Dois quilos de arame e um quilo de prego, né? É, realmente não é muita coisa não, né, Bruno? E pode acrescentar aí nessa lista sua aí também os móveis, né? Que ela vai precisar. Pois é. É, eu já tenho um sofá, ganho pra ela já. A pessoa já doou o sofá, a gente só vai esperar terminar a obra pra buscar esse sofá. A gente tem algumas coisas, sim. Mas, assim, né, é por etapas, né? A gente vai, vamos começar com essa alvenaria, depois vamos partir pro acabamento. E quem sabe entregar, eu quero entregar a casa dela pintada também. A tinta também eu já ganhei, também. Já ganhei a doação das tintas. Então, até isso a gente quer fazer. A gente quer entregar a casa pintadinha, bonitinha. Agora, se não der pra entregar com os móveis, pelo menos o que a gente conseguir, né? Show de bola. Sem dúvida. Show de bola. Bruno, aí você falou que quem puder também levar um almoço, uma água, né? Opa! Ou ir ajudar, mas aonde? Onde que está a casa da Camila? A casa da Camila fica ali na rua Olívia Garcia Dias. O número é o 1280 e o bairro é o Framboiã. Pra ficar mais fácil, fica ao lado, na lateral do cemitério. Na lateral do cemitério, na rua de terra ali. Fica ali próximo ali, na lateral do cemitério ali, pra pessoa se localizar melhor, né? Mas fica nessa rua Olívia Garcia Dias, no bairro Framboiã, número 1280. Quem quiser ajudar com alguma coisa, né? Pode ir lá todo domingo, que a gente vai estar lá. Não vai ser nesse domingo ainda. Eu tô sempre avisando pelas redes sociais, tudo, porque, como eu disse, a gente tá esperando chegar o container, né? Então, assim que chegar o container, a gente já começa a trabalhar e eu aviso a galera. Quem quiser poder aparecer lá pra ajudar, vai ser bem-vindo. Maravilha. Pessoal, então tem que ficar ligadinho aí nas redes sociais do Bruno. Bruno, para 13 com dois Zs. É isso, Paulo, Bruno? Não. Não é, não? É com um Z mesmo. Com dois Zs é o e-mail. É o e-mail que eu tive que fazer com dois Zs. Mas a rede social é com um Z mesmo. Pode colocar um Z lá que já vai ser. Aí se engana todo mundo com os dois Zs. Ô, Bruno, outra coisa. A gente pode te procurar, te acionar pelas redes sociais, né? Pra fazer essa doação. Vocês estão aceitando o Pix? Tem alguma chave cadastrada pra gente fazer doação de reta em dinheiro? É verdade. Você tinha perguntado, eu esqueci de responder. Como eu já realizo, já trabalho alguns anos na cidade, a gente adquire, graças a Deus, uma certa confiança com as pessoas. Então, eu tenho pessoas, amigos, que sim, que fizeram Pix pra mim, que fazem na... Eu não costumo fazer isso, receber dinheiro na minha conta, mas como são amigos e conhecidos meus, eu acabo, tá bom, manda um Pix aí, eu pego o Pix, vou, né? A doação em dinheiro também, eu já peguei também doação em dinheiro. E também eles fazem da seguinte forma também. Um bom exemplo, eu vou precisar de madeira. Eles vão lá e eu coto, eu coto o local mais barato, mais em conta, aí eles vão lá e pagam diretamente na empresa. Ou faz um Pix pra empresa e eu só passo lá e retiro o material. Mas a gente aceita, assim, mesmo porque no... Como de praxe, todo final de obra, todo final de... A gente já tá na sexta casa que a gente constrói e a gente vai reformar. Todo final de obra eu faço uma prestação de contas, levo toda papelada, guardo todos os documentos, todas as notas, que é pra dar um feedback pra sociedade, pra galera que ajudou. Eu acho muito importante isso também. Maravilha, iniciativa sensacional, que tinha que ter mais gente que nem o Bruno, né? Pois é, vamos cutucar aí, ó, os donos de lojas de materiais de construção. Verdade, verdade. Os donos de madeireira, donos de lojas de tinta, os pedreiros, os autônomos. Exato. As pessoas como a gente, que pode doar também, conforme quer, o que puder, da maneira que der, né, Totó? O Bruno colocou aqui um leque de coisas que a gente pode fazer, até inclusive levar uma quentinha lá no dia do trabalho. Levar um galão de água frijolada pra refrescar. Tá frio, mas tá só lão quente. Por falar em frio aqui, a gente tá vendo o Bruno de camiseta aqui, mas ele tá numa mantinha ali, tá bem quentinho lá na casa dele. Essas coisas de pandemia, né? A gente tá dentro da casa das pessoas, literalmente, tem disso, viu? Uma última pergunta aqui, ô Bruno, é com relação ao momento de pandemia, né? Que em outras ocasiões, em outras ações que você realizou, os eventos, os shows, as rifas ajudavam muito, né, a angariar esse dinheiro. E agora não tá podendo. Tá mais difícil mesmo? É, hoje é quinta-feira, a sua pergunta tem tudo a ver com TBT, né? Saudade, saudade desse tempo. Espero que acabe logo, que todos nós sejamos vacinados e a gente volte à nossa rotina normal. Porque o que me resta é saudade. Quando aparecia uma causa dessa, eu logo entrava em contato com os parceiros e eu dava um jeito de fazer a nossa tradicional feijoada, né? Que muita gente tá com saudade, inclusive eu, que além de ajudar as pessoas, alguma família, era uma feijoada excelentíssima. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de experimentar, mas a gente sempre fazia, né? Fazia uma feijoada, como você disse, fazia uma rifa. Buscava uma maneira mais fácil pra poder tá suprindo, pra poder tá gerando uma renda, pra poder tá reformando essa casa. Agora ficou muito mais difícil, né? Faz dois anos, desde que começou a pandemia, ficou muito, muito mais difícil mesmo. A gente, exemplo, é a casa do seu Basílio, do ano passado, que a gente ajudou a reformar. Não fui eu que encampei a obra da casa, né? Foi o nosso amigo Tucci, mas eu ajudei lá com boa parte e foi um pouco difícil. Essa também vai ser desse jeito, tá sendo difícil, porque não tem como você mesmo disso fazer o evento. É um desafio, né? A gente se reinventar, buscar maneiras pra poder solucionar o problema. Porque, como eu te disse, não dá pra ficar de braço parado. Não dá pra ver uma mãe com duas crianças pequenas, uma mãe que trabalha, uma mãe que faz por onde merecer, tá sem a sua casa. Ela não tá morando na rua, tá morando de favor na casa da prima, tudo, mas, poxa, nada melhor do que a casa da gente pra gente ter, pra gente morar. Então, eu tive que... É o contato mesmo, pessoal, o network, né? O famoso network. Eu entro em contato com os amigos, eu uso muito a minha rede social pra isso, tá bem? Uso muito meu perfil, eu posto lá, gravo vídeo e o pessoal vê, entra em contato comigo, me manda o WhatsApp, ah, Bruno, eu quero doar, passa aqui, busca. É desse jeito que a gente tá fazendo, né? Muitas pessoas usam as redes sociais pra se manifestar, enfim, pra... Eu uso dessa forma, eu uso, tento aproveitar a minha rede social de uma maneira, assim, que seja produtiva realmente e tá sendo dessa forma, né? Tá sendo dessa forma agora. Show de bola, show de bola. Então, vamos lá, mais uma vez, reafirmando isso aqui, o Bruno tá fazendo aí uma ação pra reformar, reconstruir a casa da Camila, né? Que perdeu por um incêndio e se você puder ajudar, vai ser maravilhoso. É só encontrar o Bruno aí nas redes sociais Bruno Patrese com um Z só. E você já pode entrar em contato com ele aí, ele tá esperando, agora tá precisando do material de acabamento, né? E também da ajuda aí, da mão de obra, quem puder. Isso mesmo. Isso mesmo. Bruno, obrigado. Diga, diga, Bruno. Se puder deixar meu telefone também, pro pessoal entrar em contato. Se você me permitir, é lógico. É o 67-99284-7598. Vou repetir. É o 67-99284-7598. É o WhatsApp, o pessoal pode me mandar o WhatsApp lá, fica até mais fácil também. Às vezes a pessoa quer ir na obra, eu mando a localização também. Já fica bem mais prático. E desde já também, mais uma vez, eu quero dizer, aí já ficou até clichê já o que eu falo, mas é pro pessoal de casa que não sabe ainda. Pessoal, sei que o tempo da gente também tá estourando, vou tentar ser rápido. O Grupo RCN não é só uma empresa que veicula notícias, não, pessoal. O Grupo RCN, eu tenho maior honra de falar desse prazer, um abraço pro Estêvão, pro Estênio, pro Anaparo. É porque vocês ajudam nos projetos sociais, não só os meus, mas como os de outras pessoas. Mas só os meus tem 10 anos. Você sabe o que é isso? 10 anos que você tá do lado da comunidade ajudando? Então vocês estão de parabéns. E quero que vocês continuem assim, dando exemplo também pra outras empresas que façam isso também, que apoiem projetos sociais. Porque a gente não ganha nada com isso, sabe? A gente não é remunerado, a gente não ganha nem... Então a gente precisa disso, precisa do apoio de vocês. E vocês estão de parabéns, o Grupo RCN em geral. Porque há mais de 10 anos vocês estão, vou falar de mim, do meu lado, me apoiando, a primeira campanha dos brinquedos, vocês estavam lá e tenho certeza que vão continuar aí. Então, parabéns mesmo, vocês continuem assim. Legal, obrigado, Bruno. A gente agradece de coração, mas a gente só tá fazendo só a obrigação. Nosso trabalho, pois é. Só o nosso trabalho. Jornalismo comunitário em prol da nossa comunidade, prestação de serviço, é nosso trabalho também, Bruno. A gente faz de coração cheio. Mais difícil faz você aí, que é arregaçando as mangas e mandando ver. Mas é um trabalho... Bruno, obrigado. É um trabalho em grupo, né? Eu não faço nada sozinho se não tivesse vocês pra veicular, se não tivesse o povo pra ajudar, enfim, eu que agradeço mesmo, de coração. Beleza. Amiguinha. Show de bola. Obrigada, Bruno. Até uma próxima e boa empreitada nessa, viu? Show de bola. A gente volta daqui a pouquinho com mais A Casa É Sua. Abraço.